O ator Caio Blatt, já deixou para trás definitivamente a atriz Maria Ribeiro, que hoje namora com o também ator Fábio Assunção. . Ela, vale dizer, tem filho com Paulo Betty, e também com Caio. Agora, em novo romance, com a atriz Luísa Arraes, que está em Segundo Sol, Caio e ela não fazem questão de esconder a felicidade, e se beijam em qualquer lugar, sem medo dos paparazzi. . Prova disso é que os dois se agarraram e trocaram beijos quase escondidos no Teatro Municipal nesta sexta-feira. . Eles estavam lá para assistir ao SHOWBACK2 Black in Concert, que contou com a participação de Amário Lúcio Virgula Gilberto Gil, Martinalha, Mariene de Castro, entre outros. . Mas Sérgio Guizé e Bianca Bim, são vistos aos beijos, e assumem romance. Vale dizer que os dois, se C-O-N-H-E-S-E-R-A-M durante os ensaios do espetáculo T-A-T-R-A-L Grande Sertão Veredas, onde contracenaram juntos. . Esse é o primeiro relacionamento, que Caio assume após o fim de seu casamento de 11 anos C-O-N-M-Maria Ribeiro. . Os dois são pais de evento, de 3 anos. No último mês, Caio B-A-L-A-T causou polêmica ao publicar no seu Instagram, uma foto ao lado de uma mulher, que estava com uma camisa com a seguinte mensagem . Essa, inclusive, foi a legenda da publicação. . O post deu que falar na INT-R-N-E-T e muitos seguidores o consideraram machista. . . No entanto, vírgula quem repercutiu, mesmo foi a atriz Maria Casadeval, colega de emissora de Blatt, que se indignou, e resolveu se manifestar contra a postura do ator global. . . Ela vírgula Carolina Figueiredo e Alice Wegman não se calaram, e o criticaram nas redes sociais. . . No entanto, agora foi a vez da própria namorada do artista, a atriz Luísa Arraes, se posicionar sobre o assunto. . . Na ocasião, ela ficou do lado das mulheres. Tudo o que suscita o debate é incrível. . . Algumas mulheres se sentem empoderadas com esta camiseta, outras, não. . Eu faço parte das que não. Estamos discutindo muito. Acho que é uma piada dentro de um círculo muito machista, mas depende também, explicou. . 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